Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto de volta aqui com você. Vamos resolver a nossa tarefinha de casa que nós deixamos na aula passada. Espero que você tenha feito, espero que você não tenha encontrado muita dificuldade, ok? E se obviamente aparecer alguma dificuldade, agora é hora de você sanar essa dificuldade e entender bem essa relação que nós vamos fazer aqui, ok? Então, lembrando aqui o que nós tínhamos aí da aula passada. Primeiro nós temos um exercício em que nós vamos resolver essas expressões numéricas e agora aqui trabalhando com a prioridade dessa resolução. Lembre-se que a nossa prioridade é multiplicação e divisão, depois subtração e adição, ok? Então, observe ali a letra A. A letra A eu tenho lá 24 divididos por 6 vezes 2. Nesse caso, como eu tenho divisão e multiplicação, eu vou começar da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer 24 divididos por 6, que é 4. Então, eu tenho lá 24 divididos por 6, que daria 4. Aí eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 2 e vou encontrar 8. Então, na letra A, a nossa resposta ali é 8, ok? Espero que você tenha acertado aí. Letra B. Agora, observe que na letra B eu tenho aqui uma soma, eu tenho aqui uma subtração. Lembrando que a minha prioridade é resolver primeiro essa multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Preste atenção. Nessa expressão, representada ali na letra B, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho lá 8, que multiplica, 8 que soma, né? 3 vezes 5, menos 9. Então, eu vou manter aqui o 8. 3 vezes 5, eu tenho lá 15, aí menos 9. Agora, eu vou somar 8 mais 15, dá 23. 23 menos 9, eu teria 14. Lembrando que aqui a minha prioridade foi resolver aqui o 3 vezes 5. Então, eu tenho lá 8 mais 15, menos 9. 8 mais 15, 23. 23 menos 9, 14. Agora, observe que aqui eu tenho na letra C uma divisão e uma multiplicação. Então, eu vou começar primeiro com a divisão aqui da esquerda para a direita. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter lá uma primeira divisão ali da esquerda para a direita. Eu tenho lá 100 divididos por 10, eu teria 10, né? Dividindo 100 por 10, eu tenho 10. Aí, esse 10 vezes 4 mais 30. Então, lembrando o que eu fiz aqui. Primeiro, eu dividi o 100 pelo 10. Então, eu optei, obviamente, da esquerda para a direita, dei prioridade para essa primeira operação aqui. 100 divididos por 10, eu tenho 10. E agora, eu vou multiplicar esse 10 por 4. Aí, obviamente que agora a minha prioridade é a multiplicação. Então, eu tenho lá 10 vezes 4, 40. 40 mais 30, eu teria ali como resposta 70. Então, a resposta da nossa letra C, 70. Letra D. A letra D eu tenho aqui 5 vezes 7, mais 44 vezes 11, menos 3 vezes 2. Então, observe que eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma divisão, eu tenho uma outra multiplicação. Intercalando essas operações, eu tenho uma adição e uma subtração. Então, eu vou priorizar, eu tenho que dar prioridade para a multiplicação e para a divisão, para depois resolver as operações ali, a subtração e a adição. Então, vamos resolver primeiro as multiplicações e as divisões. Então, nós temos lá a seguinte situação. Primeiro, 5 vezes 7. 5 vezes 7 seria 35. Lembrando que aí eu posso usar tanto a tabuada do 5 como a tabuada do 7, aquela que você lembrar de uma maneira mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma facilidade maior que a tabuada do 5. Então, eu prefiro fazer 5 vezes 7. Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o produto. Mais 44 divididos por 11. Então, mais 44 divididos por 11. 44 divididos por 11 vai dar 4. Eu posso até fazer a operação inversa para ver se está certo. 44 divididos por 11 é 4. E se eu multiplicar 4 por 11, vai dar 44. Então, eu posso também fazer a operação inversa para ver se a divisão que eu fiz está certa. Então, 44 divididos por 11, 4. Aí, eu tenho uma multiplicação. 3 vezes 2, menos 6. Agora, eu já resolvi as multiplicações, já resolvi as divisões. E agora, eu vou resolver a adição e a subtração. Então, ficaria lá 35 mais 4, seria 39. Aí, 39 menos 6. 39 menos 6, eu tenho lá 33. Ok? Então, a importância desse exercício é enorme. É onde você tem que observar qual é a prioridade de resolução. Lembrando que nós tivemos uma situação aqui interessante, onde nós tínhamos uma divisão e uma multiplicação. Ou seja, primeiro uma divisão, depois uma multiplicação. Nesse caso, qual foi a minha prioridade? Da esquerda para a direita. Então, eu fiz o quê? Dividi 100 por 10, para depois multiplicar por 4. Ok? Espero que você tenha entendido. E vamos agora a mais um exercício que vai tratar dessa situação. Então, nós temos agora aqui uma situação em que classifica as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso. Eu vou dar um tempinho, não sei se você chegou a fazer em casa, mas eu vou dar um tempinho para que você observe aqui as relações e verifique se essas igualdades realmente estão certas. Veja o que eu vou fazer aqui e veja se isso aqui está certo, se é verdadeira essa situação ou não. Ok? Então, dá um tempinho aí para você resolver. Outra coisa interessante, você pode também fazer isso de cabeça. Você pode fazer de cabeça. Você pode fazer assim, ó. 100 divididos por 20 é 5. Aí, 5 vezes 5 é 25. Agora, se eu fizer aqui, ó. 100 divididos por 20 vezes 5. Opa! 100 divididos por 20 vezes 5 é 100 divididos por 100. Ou seja, numa primeira situação, eu tenho 100 divididos por 20, que daria 5, né? Então, nesse caso aqui, vamos apagar aqui para a gente resolver. Nesse caso ali, eu teria os 100 divididos por 20, que daria 5. Aí, eu multiplicaria por 5, encontraria 25. Ok? Agora, na segunda situação, eu tenho que priorizar o que está dentro do parênteses. Então, eu teria lá 100 divididos por, no caso, 20 vezes 5 é 100. Aí, se eu dividir 100 por 100, eu vou encontrar 1. Então, na verdade, a nossa primeira afirmativa aí é falsa. Ou seja, essa igualdade aqui não corresponde. Eu não posso fazer, colocar esses parênteses e ter a mesma situação. Agora, vamos analisar essa segunda situação aqui. Veja uma coisa. Aqui, eu tenho 100 vezes 20 divididos por 5. Aqui, eu tenho 100 vezes 20 divididos por 5. Então, o que vai acontecer? Como a minha prioridade aqui é fazer 100 vezes 20, eu faria 100 vezes 20 e depois eu dividiria por 5. Então, resolvendo aqui a situação, eu teria lá 100 vezes 20. Nessa situação aqui, eu tenho 100 vezes 20 e dividiria por 5. 100 vezes 20, eu tenho 2.000. 2.000 divididos por 5, daria 400. Agora, aqui, veja uma coisa. Primeiro, eu vou resolver os parênteses. 20 divididos por 5 é 4. 4 vezes 100, 400 também. Então, nesse caso aí, não teve problema. Eu coloquei o parênteses aqui, mas não alterou. Não alterou por quê? Ao resolver primeiro o parênteses aqui, daria 4. 20 divididos por 5 é 4. Depois, fazendo a multiplicação, 100 vezes 4, 400. Se eu fizer agora na ordem certa da esquerda para a direita, eu teria lá 100 vezes 20, daria 2.000. 2.000 divididos por 5 também daria 400. Então, a letra B é uma letra verdadeira. Vamos agora para a letra C. A letra C eu tenho lá 100 divididos por 20 e divididos por 5. Observe que a minha prioridade seria fazer da esquerda para a direita. 100 divididos por 20, eu teria aqui 5. 5 divididos por 5, daria 1. Agora, se eu resolver aqui priorizando os parênteses. 100 divididos por 5, perdão, 100 divididos por 20 também daria 5. E 5 divididos por 5 também dá 1. Então, nós temos a letra C verdadeira. Agora, observe que na letra D e na letra E, nós temos uma mudança de operação. Aqui, eu faria 100 divididos por 5. Como eu não tenho parênteses, eu vou fazer da esquerda para a direita. 100 divididos por 20 daria 5. 5 vezes 5, 25. E aqui não. 100 divididos por 20 dá 5. E 5 divididos por 5 dá 1. Então, a letra E, D, é uma letra falsa. Mas, cuidado que, por mais que eu mude a operação, eu posso ter uma igualdade verdadeira. Aqui, vamos também fazer essa situação. 100 vezes 20 daria 2.000. 2.000 divididos por 5, 400. E aqui não, né? Aqui eu tenho um produto. Eu teria 20 vezes 5, que seria 4.000. Ou seja, 20 vezes 5 aqui, daria 200. Perdão, 100. 100 vezes 100 daria 10.000. Então, voltando aqui na letra E, o que aconteceu? Na letra E, eu tenho lá 100 vezes 20, daria 2.000. 2.000 divididos por 5, daria 400. Aqui, eu vou priorizar os parênteses. Então, 20 vezes 5 seria 100. 100 vezes 100, 10.000. Então, a letra E também é falsa, ok? Vamos para o nosso terceiro exercício da nossa aula de hoje. Veja, o terceiro exercício é aquele exercício da pizza. Então, nós temos lá, 12 amigos pediram 6 pizzas para uma festa. Se cada pizza tem 8 fatias, quantas fatias cada um poderá comer? Então, nós temos 3 situações. Nós temos uma quantidade de pessoas. Então, nós temos lá 12 amigos. Aí, o que aconteceu? Os 12 amigos, eles pediram 6 pizzas. Lembre o seguinte, toda pizza, a gente pode dividi-la em pedaços. Então, eu tenho lá 6 pizzas. E essas pizzas, elas já vêm cortadas. Ou seja, cada pizza tem 8 fatias. Então, observe o seguinte, eu tenho lá 8 fatias. Aí, a minha pergunta é a seguinte, como é que eu vou descobrir quantas fatias eu vou ter no total? Para eu descobrir quantas fatias eu vou ter no total, eu vou pegar a quantidade de pizzas, ou seja, eu tenho 6 pizzas, ou seja, eu vou multiplicar pela quantidade de fatias. Lembrando que cada pizza tem 8 fatias. Então, 6 pizzas, eu teria aqui nesse caso, 6 vezes 8. Ou seja, eu teria lá 48 fatias. Agora, vamos pensar uma coisa. Imagine que eu, sozinho, resolvi pedir essas 6 pizzas com 8 fatias. Quantas fatias eu teria sozinho para comer? Eu teria, na verdade, 48 fatias. Aí, eu resolvo dividir com você, só com você, tá? Eu vou comer a metade e vou te dar a metade. Então, veja, nesse caso, eu vou dividir com 2 pessoas. Então, eu pegaria lá o total de fatias, 48, ficaria com a metade e daria a metade para você. Então, nós teríamos lá 48 divididos por 2, ok? Só que nesse caso aqui, foram 12 amigos que pediram. Então, na verdade, assim como eu peguei o total e dividi entre mim e você, ou seja, eu peguei e dividi por 2, agora não. Agora, eu vou dividir o total pela quantidade de amigos. Então, eu vou pegar o 48 e vou dividir por 12 amigos. Aí, cada um terá direito a 4 fatias, ok? Então, tivemos aí mais uma aula interessante, fizemos a correção da aula passada, e eu vou deixar agora para você mais 3 exercícios para que a gente possa resolver na próxima aula, ok? Primeiro exercício. Eu tenho aqui uma resolução de expressões, observe as prioridades aqui, veja tudo que nós vimos aí na decisão de escolha das prioridades. Observe que nós temos parênteses, colchetes, qual a prioridade que eu tenho que ter aqui. Temos mais um problema, né? Quando viaja, Douglas compra lembranças para os seus 4 melhores amigos. Na última viagem, ele gastou 92 reais com essas lembranças. Sabemos que Douglas gastou o mesmo valor para cada amigo. Então, veja que operação que você tem que saber, para ver quanto que custou cada lembrancinha aí que ele trouxe para os amigos. E uma terceira situação, né? Trata de um plano de saúde, onde existe lá um valor fixo mensal e um valor por consulta. Aí tem duas situações. O quanto uma pessoa pagaria se ela não fizesse nenhuma consulta por mês, e o quanto ela paga no caso de 4 consultas por mês. Observando aqui os dois planos. Inclusive, a gente vai até questionar qual plano valeria a pena no segundo caso, aonde ele fez lá 4 consultas, ok? Então, até um próximo encontro e nós vamos resolver aí essa tarefa de casa. Estude, capriche, faça em casa e depois a gente corrige aí. Tá bom? Um abraço e até mais.